Como eu estava dizendo, do regime ético das imagens, que é aquele regime platônico, se separa o regime poético, o representativo das artes. Então, há aqui uma quebra, se vocês pensarem. Em Platão, a gente está falando de imagens, da verdade da imagem. Em Aristóteles, a gente está falando da constituição dessas imagens. Então, a Zé vai trabalhar muito essa questão quando ele vai pensar essa partilha, essa partilha do comum, e como cada um desses autores traz um novo regime. E aí ele continua dizendo que esse par, Mimes e Espoieses, vai então pôr essa troca, vamos dizer assim, essa mudança de regime. O princípio mimético, no fundo, não é um princípio normativo. E ele vai entender depois que o princípio aristotélico traz algo de normativo. O que é uma tragédia, o que é uma epopeia, o que é uma comédia. Então, esse uso, essa legislação sobre essas imagens, que esses autores estão produzindo, inaugurando, num certo sentido. Eu trouxe esse texto para vocês, porque depois a gente vai comentar num fórum. No próximo slide, eu queria trazer uma outra questão, que é para o próximo vídeo. O próximo vídeo é o autor como produtor, e eu queria só fazer por que a gente vai ler Benjamin, logo depois de ler Aristóteles. Benjamin, quando vai falar de teatro épico, ele vai falar, pegar exatamente essa distinção aristotélica, ele vai dizer que o que é teatro épico? Lemos que a dramaturgia de Brecht descartou a catarse aristotélica, o extravasamento dos afetos pela empatia com o destino comovente do herói. Que é exatamente o que o enredo trágico produz. Uma empatia com o herói que faz com que nós não nos julguemos por seu caráter, mas sim que nós sejamos levados por esse movimento da fortuna ao infortúnio, sem necessariamente um julgamento ético. Então, nós fazemos parte, empatia, desse destino herói. Vocês vão ver que depois, exatamente, o que o Benjamin vai dizer, que o Brecht vai e o teatro contemporâneo vão romper, com que esse teatro vai romper. O próximo slide, então, eu queria só comentar brevemente com vocês, então, a tragédia exemplar do Édipo. Como eu disse para vocês, o Aristóteles várias vezes vai usar a tragédia do Édipo como um exemplo. E eu queria falar um pouquinho de como começa, então, a tragédia do Édipo. Ela não começa contando a história de Édipo, ela começa já com o Édipo, como o rei da cidade, e essa cidade está tomada por miasmas, ela está tomada por uma espécie de erinha que está dominando essa cidade, e uma espécie de praga que está nessa cidade, e começa, então, com o aumento dos habitantes da cidade para o seu rei, Édipo, que venceu a esfinge, portanto, salvou a cidade, para que salve a cidade novamente. Então, o Édipo diz que ele vai, na verdade, encontrar o que ocorreu, que ele já sabe que é, na verdade, a necessidade de purgar o sangue derramado do rei morto, o rei Lai, que ele não conheceu, e aí ele diz, em um determinado momento, que ele vai encontrar esse homem, que ele vai encontrar essa pessoa que matou o rei, e essa pessoa será, portanto, colocada para fora da cidade, para purgar a cidade dos alimentos de miasma que estão ali, por causa do sangue derramado do rei Lai. Percebam, então, como esse desenho põe Édipo diante do público, falando para os seus súbditos, que ele vai encontrar aquele que matou o Lai, sem saber que esse que matou o Lai é ele mesmo. Então, vejam como, no enredo, você já produz de imediato essa apresentação trágica. E o enredo segue, quando chega o mensageiro, e o mensageiro conta para Édipo que o pai dele, em Corinto, aquele que ele achava que era o pai dele, morreu, e que, portanto, ele é agora o rei, e Édipo diz, olha, eu deixei a cidade exatamente porque o oráculo disse que eu seria o assassino do meu pai, e se meu pai morreu, o que aconteceu? O oráculo se rompeu. E aí diz o mensageiro, ah, se foi por isso que você deixou Corinto, esqueça, aquele não era seu pai, ele era apenas o seu padrasto. E nesse momento, há então uma espécie de reviravolta junto com o reconhecimento, porque Édipo começa a perceber, pelo próprio enredo, que ele é aquele homem que ele tinha enunciado na frente dos seus súbditos que ele iria condenar, que ele iria jogar cor para fora da coletividade para purgar essa coletividade. Então, o que o Sófocles faz? Ele pega esse mito, que é um mito que se desdobra no tempo, e produz com esse mito um único dia, um único sol, um único momento no qual Édipo fala para os seus súbditos, e ao falar para os seus súbditos, se põe como aquele que vai procurar o homem que maturaio, e ao mesmo tempo, no segundo momento, quando o mensageiro da cidade chega, ele se descobre, assim mesmo, como esse que ele ia expulsar. Então, esse desenho que o enredo de Sófocles produz em nós, que é absolutamente necessário, e ele é levado sempre pelo próprio discurso, ele não tem nenhum tipo de elemento externo, ele é carregado, vamos dizer assim, pela própria linha do destino, produz em nós essa ideia de necessidade e essa empatia com o destino do herói. Então, era um pouco isso que eu queria trazer para vocês, eu indico que vocês leiam, então, o Édipo Rei do Sófocles, é o que eu estou com a tradução do Trajano Vieira, porque eu acho que vocês vão compreender bem essas questões que a gente trouxe aqui nesse vídeo. Obrigada e até o próximo vídeo. Obrigada. Obrigada.